Sob a coordenação dos professores doutores Yara Cândido Crepaldi e Roberto Lisboa Romão, foi realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2012, no auditório da FAPESB em Salvador, o simpósio Bio Bahia, que teve como organizadores o Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana e a Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste. Com o tema Promovendo a Biodiversidade em Recursos Genéticos, a Bahia foi palco de raro encontro de grupos distintos de pesquisadores que detêm informações importantes para a biologia. Para a professora Yara Cândido Crepaldi, preservar não é tarefa fácil, porém, algumas espécies podem ser exploradas economicamente de forma racional. Esse evento é mais uma iniciativa da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste, onde nós estamos, a partir de agora, nos reunindo com profissionais da área de engenharia agronômica, biologia, arquitetura e paisagismo, entre outros, e através de uma série de trabalhos de manejo, de ações conjuntas com as várias áreas do conhecimento, para que elas possam ser revertidas em recursos monetários, inclusive para as populações, tanto as populações que hoje vivem do extrativismo, poderem trabalhar isso de uma forma mais profissional, e também como uma maneira de utilizar esses recursos. normalmente são espécies que, por conta desse extrativismo, acabam sendo ameaçadas, de extinção, comprometidas, por essa ação do uso e pela valoração delas, elas serem preservadas. É uma preservação justamente através do uso, a partir do momento em que as pessoas conhecem o quanto ela vale, o quanto isso lhe pode dar retorno, então isso seria uma maneira de conservar, que é exatamente o propósito, os objetivos dos recursos genéticos, é conservar através da utilização dessas espécies. Ligado à rede de recursos genéticos vegetais do Nordeste, o professor doutor Manuel Abílio de Queiroz, defende o uso racional de espécies como a caatinga, cactáceas e palmeiras, dentre outras, porém, sem se descuidar com a preservação. A rede de recursos genéticos do Nordeste, ela inicialmente começou como rede de recursos genéticos da Bahia, foi um grupo de professores, liderado pelo professor Roberto Lisboa Romão, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que em 2005, fazendo uma discussão com vários professores do Estado, e numa discussão sobre a questão de plantas, de uso dessas plantas para várias finalidades, alimentação, forrageiras, etc., se decidiu que deveria ser formada uma rede, onde havia parceria entre as diversas professoras das diversas universidades, etc. Em 2011, no quarto simpósio dessa rede, a Assembleia entendeu que era hora de se ampliar, e ela então ficou considerada, a partir de 2011, rede de recursos genéticos do Nordeste. Na verdade, o principal ponto, e tem muitos conflitos, mas é o uso, né, quer dizer, a dificuldade de você encontrar opções de uso dessa vegetação sem degradar, sem ser extrativa. Tem que começar a cultivar, né, criar meios, estabelecer formas de cultivar, de modo a não desimar. Conforme o professor doutor Gustavo Martinelli, o Brasil detém 20% da flora do mundo inteiro. Portanto, se queremos buscar qualidade de vida, devemos procurar preservar a biodiversidade. A biodiversidade no Brasil é a coisa mais importante, porque ela significa o que nos permite ter vida nesse país. Então, a riqueza do país está relacionada a essa enorme biodiversidade. Por isso, é um país chamado megadiverso, porque tem uma biodiversidade em termos de flora, por exemplo, corresponde a 20% da flora de todo o mundo. O país é detentor de 20% da flora do mundo inteiro. Então, a importância é enorme. É da biodiversidade que nós podemos manter a vida e ter qualidade de vida no país. A realização deste evento, além de discutir as pesquisas já implantadas, visa também o desenvolvimento de novas tecnologias que possam melhorar a qualidade científica dos pesquisadores nos trabalhos realizados, provocando, a médio e longo prazo, melhorias para a comunidade. Acho que no momento em que aqui na Bahia nós estamos pensando em inovação, em novas oportunidades, eu acho que esse evento, ele é muito importante, porque nós estamos pensando aqui que tipos de pesquisas que podem ser feitas no futuro, atualmente, e em curto espaço de tempo, que vai melhorar não só a qualidade científica dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores, mas também que vai ser um aporte para as comunidades que estão principalmente no semiárido. Isso é muito complexo. Como eu coloquei na minha palestra, nós temos na Bahia uma diversidade de clima, de solo, de geologia, de geomorfologia e de vegetação que é muito grande. Muitas vezes a gente tem que fazer programas mais locais que atendam a uma determinada área. Por exemplo, um programa de preservação de conservação para as montanhas, para as serras que estão, por exemplo, no Pico da Barbada, a 2.200 metros de altitude, o ponto mais alto da Bahia, eles têm que ser bastante diferentes daquilo que a gente pode propor, por exemplo, para uma região como o Livramento de Nossa Senhora, que está a 500 metros de altitude. Então, eu sou muito mais por propostas mais locais que saem da comunidade e que estão vivendo, naquele momento, os problemas que afetam aquela área. O Simpósio Biobahia desenvolveu um conjunto de ações relevantes para a biologia que terá como reflexo um futuro promissor para as comunidades, já que a preservação dos biomas e da biodiversidade é fator preponderante para a qualidade de vida no mundo. Nós estamos tendo aqui, pela primeira vez, a oportunidade de reunir dois grupos de pesquisadores, dois conjuntos de informações bastante importantes e todos estão relacionados com a biologia, que é o grupo que trabalha com recursos genéticos, ou seja, o grupo que trabalha com a botânica aplicada às plantas cultivadas, às plantas que são utilizadas pelo homem, e um outro grupo, que é o grupo que trabalha com a biodiversidade e trabalha com as plantas em geral. Então, essa é uma das poucas vezes que acontece no Brasil, um encontro desses dois grupos, trazendo a excelência que há na Bahia e há no Brasil, na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Universidade do Estado da Bahia, o Centro Nacional de Conservação da Flora, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.